Ó, e nós de volta com o Celesão Rota 262, 2018, hein? Mais uma superprodução, hein, migão? Dedicando aí a Rota 262, hein? Diretamente aí, com uma ideia para todo o Brasil. Segundo o Cici. Começando com o Galo Cego aí, Unidade 001, migão. O homem que entrou em 2018 capado, é nada, você não falou que ele mandou Zola Uala. O homem que ficou cego do zóio e do ovo, hein? É o Galo Cego e o Pinto Cego. O homem que entrou para a firma do Frank, amigão. Rei dos ombros. E a Unidade 002, aqui, juntamente o DJ. Segura, Frank. O homem dos ovos, ele 60 ovos. Dez reais, hein? Vai vendo. Tem do grande, do pequeno, do branco e do vermelho, hein? Diretamente de Gramo Ball. Para todo o Brasil. E o 03, segura o pé de pano. É o pé de pano, o homem que não aguenta largar rodar, a gente vai ver ela. Será que encontra a curção na 262? Vai ver ela. O homem da Dona Teresa, hein? Aí, ó, o cara dele na crânio. O senhor na crânio. E o cadernal tá por aí? Unidade 004, amigão. E o donal dos imigrantes assistindo aí. E o 05, segura o bicheiro. E o pé de pano. O homem que quer voltar pra rodar, já é a Tereza, fala assim, hein? Segura o bicheiro, curta ou sim, hein? Segura mais um, então, aí. Ó, e o Seleção, rota 262, hein? 2018, hein, galera? E aí, o cardenal, hein? Falou assim, Núbia. Eu vou na festa, hein? A Núbia respondeu. Não vai não. Ele não vai não. É nada, agora que deu, hein? Você não falou isso não, fraco. E o bicheiro canela lisa tá por aí? É o doce dos diabéticos, tem legal. É o doce dos diabéticos, tem legal. Você não falou que as canelas do bicheiro é mais lisa do que canela de manequim. É nada. O homem da depilação. Ó, velha, gelé. Você não falou isso não, Miguel. O bicheiro, o homem que depila as pernas, vai vendo. O sonho dele é a chateazinha, aquele negócio de limão. Será que depila só as pernas mesmo? Olha o maior pintura da nazinha aqui. Olha o nosso pessoal da Alfa América aí. O Tiago ali. E o seu Sérgio. E o seu Sérgio. E o 07, tá por aí, seu Jão de Barro. Agora a Paria Cid, hein? Seu Laurinho aí, unidade 08, Miguel. O homem que nunca fez uma panela de barro na vida daí, hein? E o Maguinho, 09, azul e o Maguinho. O docinho de leite, hein? Carinha Ciga, Espírito Santo e a Cid, então. O homem da prendinha, DJ. Eu não falo isso não, Galo Cego, hein? O homem da prendinha aí, viu? O homem da buga. Olha o nosso pessoal da Rota 381, que tem presente na festa com a gente, por ali, hein? Galera, 040. Grupo Rota, movendo o Brasil, hein? Segura, Leandro Magrânia. E o Pinto 2, tá por aí? Unidade 010, hein? O homem passou por 2, que é rim, brabo, hein, Miguel? 2017, mas com certeza, esse ano vai ser só o esgroove, hein? Vigia. Vigia, Pinto Doido. Vigia. Tá desbanjando talento de 40, 30, aí, agora, hein? O homem do horário. O negócio pessoal da CMN aí, em 26 da morte, hein? Fizeram o show na festa ali, Miguel. Vai vendo. Obrigado, Pé Fico. E toda a equipe, então, Miguel. 26 da morte. Vigia, Pranjinha. Unidade 011, segura, Pranjinha. O homem que não consegue fazer o horário de BH vitória aí. E tá por aí, ele. O bola fraca da 262. Vigia, vai, com vinheta. Ô, Magrelo, que falou que ele tá pôde, hein? Ei, estuba, não me placa esse ano. Daqui a pouco, faz igual o Carlos Zé, quando insola o Ala também. Aí, o Marcílio. Unidade 012, hein? Sim, o Marcílio. Tem, esbanjou o talento com o Bob, ele não chapéu virado, foi ele, hein? Diz que o caminhão só anda limpo, seu fim dele limpar. Agora que deu. Vai, então, se chover. Segura mais um, então, galera. Vigia. DJ Wagner, o próprio original. Aí, o Marcílio, o homem da babônica. Quem soltou, aqui foi ele, viu? CDzão, voto 262, 2018, migão. É o Grave Cunzinha. Vai, vela. Viu, Magrelo, tá por aí? Unidade 038, migão. O homem que virou cegonheiro aí. Negócio de escânia frontal, então, migão. O homem que ganhou o Rádio PX na festa, então, ali. Vai, vela. Segundo o Magrelo, mandeiro. Rio, chupela. Rio, chupela. Unidade 039. Domingo, Martins e Assí, de migão. O homem deve pegar 540, hein? O QRA de chupela, ele deu medo, hein? Daqui a pouco, tá indo lá pra chupela, na Praça Semig. Fala de novo, chupela. Um, 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 um. Segundo o chupela. Nós cheguemos coisa diferente. E a Unidade 040, segura o Rômulo. O homem da Versailles, azul, hein? É o primeiríssimo do traquinado, migão. O bombadão da 040. Depois que o traquinado foi ali no mal de vela, aprendeu a passar pretinho e pulir a bine. Vai vendo. E o Rômulo aprendeu a ficar bravo, hein? Um, 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 um. Qual foi, parceiro? Se eu esquecer a chave, eu abro a porta da LG. É no pé de cabra. Devolve minha roda, parceiro, que eu vou aí juntamente o Valente. Viu, mano, velho? Tá por aí? Unidade 041, segura o Valente. É o mano, velho aí. O homem do FH, então, migão. Vai vendo. Serra, Espírito Santo e Assis, então, aí. Real, unidade 42, o andarido, hein? O gordão, unidade 043, segura o gordão. O homem que espanha o talento com a bandeira do Rota, aí. Negócio de FH, 440, então, migão. Quatro, quatro, bola. Caídinha, dois eixos. Negócio de agro, barra, bel, que liga, migão. Verdureiro, Nato, tá aí, hein? Galera dos horários. E o sangue bom, tá por aí? O que dá 044, hein? É o homem Scanner G420, aí. E para para o 440, hein? Quando troca os filtros, 445. E o Juninho, 15 contos. Será por quê? Unidade 045, hein? Diz que o Juninho, chega no posto, fala, põe 15 contos aí pra mim. Tá igual o Mike Ventura, vai vendo. Só deu pra rodear o guardião do Romagai, hein? Eu esqueci que tava com a carretinha. É o Juninho, mano, que faz churrasco com três pedaços de linguiça e foi no Facebook. Quem tá ostentando aí, ouviu? É, é só tirar foto das três ali no Zoom. Diz que é só até miújo, viu? Segura mais um então aí, migão. Só chequei, é uma coisa diferente. Mais um exclusivo de volta em... Versão 2018 de Domingão. E o Xaropim tá por aí? Unidade 046, migão. O homem que não comentou o barracão de zinco aí. Agora voltou pra rapadura fatiada, hein? Ok, bota botão na 262 aí. Segura o Xaropim. Ó, abraço pessoal da RFW Transporte aí. Negócio de Rick e Fábio. Conhecido como tirice, hein? E o Wagner, até por aí, xarcei de grilo, migão. Segura o tio Rick. É, nada, que a Cláudia não deixou o Xaropim na festa da rota, hein? Vai vendo. Então, Cláudia, o Xaropim vai na festa da rota esse ano? Vai não! Ele não vai não! É moído, viu? Viu, Canarinho, que tá de 048, é isso? Viu, Canarinho, hein? É o Papa Cabinho da rota, hein? O homem do Volvo, 520 aí. Marechal Floriano é assim, dita. Marechal, capital do Angu. Um abraço bastante aí, segura bastante. Aloja do Bastante, hein, Miguel? E Garatinho, Minas Gerais, hein? BR-262. Caímos 414 aí. Posto D. Pedro. Segura bastante, Padre. O homem do Bloqueio. Fazer o raiva nele. Vai tudo pro GDB. E o que é? O topo de 1,049. Segura aqui, Elton. O homem do 24, 280 é o que liga, amigão. Preje é o Espírito Santo e a Cid, hein? Trapa, 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 trapa. E mais um ponto de apoio aí. Sede oficial, Banca LG, Romagai, Miguel. 10,040, KM 496, Posto Vila. Segura do Romulo, Esmeraldas. E o invocado, porém, unidade 750 e segundo invocado. O homem do C24, carga seca, hein? Pensa no baixo invocado, viu? É o invocado, o cara cool, hein? Nós cheguemos coisa diferente. Guidoval, Minas Gerais e a Cid, hein? Será que lá tem guidom? Guidoval, não é? E o Maikinho está por aí, unidade 151. Segura o Maikinho. O homem que vendeu os 103 vai voltar com o 124 vermelhão, hein? Será que ele esbanha o talento? Vai vendo. Só na CeregramPix. Conta isso e mais um, então, Miguel. Cerezão, Rota 262. 2018, hein? Mais uma vez, nós fazendo moído. Estúdio Versalhes Mix. Enquanto o escuro luta dormindo, nós estamos esbanjando talento. Bom Cerezão, hein? Aqui não é bota de quina. Mais uma original da bandeira, Rota 262 está aí. Apoarema, Bahia, Cid, hein? Galera de Apoarema, vai vendo. Segura o Maikinho, então. Mais um exclusivo aí, em nome de Frank Pinturas em geral. Quem patrocina é nós. E o Shurek, tá por aí? Unidade 111, hein? Negócio de 40 janelas, o que liga, amigão. O homem que puxa os bonecos, tá aí, vai vendo. E o Frank ligou ali na casa do Shurek. A mulher dele atendeu, hein? E aí, vai dar certo o Shurek ir na festa? Não vai não. Ele não vai não. Quem fez o Shurek correr na praia 10 quilômetros foi ela, viu? É o rei da São Silvestre 2018, amigão. Diz que dormiu o restante do dia ali, vai vendo, pôde. Vai ter que ir lá no Iapó comprar um tênis de gel, próxima vez. Depois dessa carreira, quem compra o tênis de gel é ele, viu? Pesa meia grama o tênis de gel. É o Shurek, o homem do tênis de gel. Viu, Marciel, do Poli Unidade 112, hein? Valeu nossa campanha, Frank. Quem casou foi ele, viu? A campanha Casa Marciel deu certo, amigão. Deu certo igual a do Romulo, onde pra fechar a porta. É o Marciel, do aí, 2018, de 850, na prancha, amigão. O homem da Herbalife, remode. Você não falou isso, não, que é o raizeiro de BH. Botei remédio, eu tenho ali, viu? Papagastrite, amagcer, celulite, celulose. Rachadu no calcanhar, diminui o ovo. Ih, a bagulha é essa. Aí tá uma versão aí que o Cicin pediu, hein? Ô, DJ, toca a música do Wacom. Tá aí, hein? Eu escutei ele tocando na Sub-Ray. CD Rota 262. 2018, hein? Sétimo ano de balai ao vivo, migão. E o Batore. Unidade 128 aí. Barceiros da Rota aí, a Alfa América, hein? 131. 34, 77, 0003. Alfa América. Proteção veicular. Sempre protegendo seu caminhão, hein? E o Paulinta, por aí que dá 129. Venda nova dos imigrantes, a CIT, amigão. É o motorista do pé de pano, vai vendo. E o Magra Linta, por aí? Unidade 131. Ele tem o cabelo cacheado aí, ele vai vendo. O sonho dele é ser o Marcelinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, hein? De atualiza, turma. Aperta o F5. Que vídeo é aquele, turma? Vai vendo. E o Camasso, 100%, por aí? Unidade 132 aí, migão. Antunes, Minas Gerais e a CIT. O ônibus 16, 20 na caçamba, hein? É o vermelhão, hein? Vai vendo. É o truta do Marcílio, hein? E o Salsicha, unidade 135. Segura o Salsicha. E a lista das unidades, se for que é preto e branco não. O Salsicha economizando na tinta. É a lista, preto e branco. Bom, né? Se segura o Salsicha. O homem de Grama Boa, hein? E o Carcaça tá por aí? Unidade 156, migão. O homem do Scandal 9, isso aí. Segura a carcaça. Santa Maria do Jeitibaia, Cid, hein? Quem dá pra pai na 262 aí, migão. Um abraço pro pessoal da CMN aí, 26 da morte, hein? Quem fez a festa foi a galera ali, migão. Ele deu o show, viu? Galera do Ferrujo, também ali. Com o frarinho do Ferrujo. Segura Itamar. E o Tomás tá por aí? Unidade 157, hein? Contagem é a sítio, migão. Assurto o Martins. Negócio de 2536 é o que liga, migão. O homem do Saib, hein? Negócio de barracão de cigano. E o Lulu, tá por aí? Unidade 158. E o Lulu? Você não falou que Lulu é? Porque esse cachorrinho de apartamento. Criado com o vó. No, no, nozinho de ouro. O senhor é de ouro, migão. Isso é uma coisa mais preciosa do Iapoque. O ôn do Axe aí, 2831 é o que liga, hein? Um caminhão de dois em bigo, migão. Chapéu virando é o que liga. Vai vendo. Quem tem diferencial é ele, viu? É, o povo que nunca puxou uma carga de minério na vida, tá aí. Aí, memória. Aí, o guri, migão. Unidade 159, aí. E o Dodói? Unidade 160. Segura o Dodói. Aí não. Aí dói. Quem teve Dodói em 2017 foi ele. Viu o nome da dor. O homem do toque. Aí dói. 24280 é o que liga, migão. Quem desmaiou o talento na festa. Justamente o kit família foi ele, hein? O homem tá fazendo um curso pra ir pra carreta. É, não. Tem que aprender a transferir caixa em 280. Depois vai pra carreta. Segura o mais um, então, aí. DJ Wagner, o próprio original. Aí, é uma versãozinha do Nirvana, hein? Rock, chipado, só tem no Cerezão da Rota 262, migão. E o Camisa Preta, por aí. Unidade 161, migão. 24, 150 do baú é o que liga, hein? Vespasiano, Minas Gerais e Arsid estão aí. Segura a camisa preta. É o espaiadrado do fumaça, hein? O homem que tem medo da mulher. Vai vendo a mulher. Falou, água parou. Viu, moral tá por aí? Unidade 162. Viana Espírito Santo é a Cid migão. Quem desbanja o talento é na 262 com o C24, é Guilin. Aí tem moral com força, viu? Óbito também aí. Ué, tendo o Duzinho, migão. Era a unidade 163 ali. Descanse, pai do Duzinho. E o Malacabata, por aí. Unidade 164. Segura o Malacabata. O homem de Itamonte, hein? O homem do 2480 aí. Segura o Malacabata. Quem desbanjou o talento da Cristal na festa, foi ele por ali. É muito louco ali. O maluco é o Bach, meu Coringa junto. E o Jason. O homem da bandeira. O homem da manteiga, né? O Mike Pitura foi meio de longe. Ele é manteiga, migão. Ou é margarina, ou é sóia. E o Nego, tá por aí. Unidade 165. Segura o Nego. Diz que 2018 é borracha de roda, hein? Você, Lafayette, é assim, migão. O homem do Travé, quem vai vendo? Você não falou isso não, Dodói. Que ele só faz pro óleo. Em 2017, o homem não mostrou o Travé, quem? É nada, hein? O rei do Qualir, né? O som inteiro chegou em BH logo pra chegar na casa da CMX depois das 11. Diz que quem leva é o Dodói. Diz que o Dodói fala assim, aí não toca. Diz que quem comprou a coletânea do Paulo Vittar foi ele, viu? O Abaço Magno, Itaminas Mola, hein? Martins e Filhos, aí, hein? 037, aí. 32, 47, 12, 05, migão. Antunes, Minas Gerais e a Cintia, então. E o Belezinha, Unidade 167. Segura o Belezinha. Começa numa beleza, viu? Cambuí, Minas Gerais e a Cintia, amigão. Belezinha, Tonicão e Caçulinha. Pensa num trio Itajequitinho e Natura junto. E as raízes do Marciel. Diz que o Belezinha é o filho do cachorro em dele. Vem no colo do papai, filho. Vem cá, vem. Vem, bebê. De quina. Seguro mais um então, hein, migão. Cenezão, Rota 2, via noz. 2018, segunda noite. É agora que o bicho vai pegar. Rota 262, os originais. Mais um exclusivo aí. Agora um pouquinho de freestyle. So let your body rock, 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 rock. And, 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 and I gotta be tall. I know your fear. 4, 3, 2, 1. É agora que o bicho vai pegar. Hey, Bobby. Why do you like soul food? If the dig alone, there's a show. Estúdio Freestyle Wings. Versão Freestyle. Você não falou isso não, bastante. Quem senta ali tomando um cafezinho ali, o bastante é o demais. 680, hein. O bar de Minas Gerais da City. Segura o batatão bonito. Mandando abraço à sua esposa e à Larissa. Aqui é fã de alguém, Ellen Vaiveno. Quanto isso é mais um... 1.